É só fazer meu snorkelzinho aqui. Deve ter uns peixinhos ali. Depois eu vou fazer o snorkel na outra ilha. Olha a cor d'água. Ai, mas tem muita pedra. Machuca pra caramba. Foda-se. Machuca mesmo. Tá legal. Valeu a pena. Cor d'água é coisa de louco, né? Olha o baixinho.